O casal ganha aí uma mixaria, então, de 14 bilhões de reais no Google após o processo por penalidade de pesquisa. Um troquinho. Daí tem uma quote aqui, inclusive, uma frase, né? O Google, essencialmente, nos fez desaparecer da internet. Então imagina aí criar um site pioneiro na comparação de preços, e isso em um tempo que pode ser considerado os primórdios da internet, né? E o site não aparecer no buscador mais famoso utilizado. Foi isso que Shivan Heff e o companheiro Adam passaram. Os dois criaram a Foundem, que fazia comparação de preços dos mais variados produtos, desde roupa até passagens aéreas. Entretanto, o site foi atingido por uma penalidade de pesquisa do Google, feita por um dos filtros automáticos de spam do mecanismo de pesquisa. É bem interessante isso aqui, porque eu estava lendo ali que eles abandonaram seus empregos, pegaram todas as suas economias para abrir essa empresa. Então ficaram alguns meses desenvolvendo esse aplicativo e tal, para entrar no mercado. Entraram no mercado e em dois dias o Google deu um kick neles lá. sumiram da internet, deixaram de existir. E aí eles entraram com esse processo há alguns anos, né? Então faz alguns vários anos já. Eles criaram em 2006. Imagina. Imagina. E a sentença saiu em 2017. Mas dá para dizer que valeu esperar, né? Hã? Dá para dizer que valeu esperar. Foi um bom investimento. Não, claro. Baita investimento. É que a gente fala de fora, mas ali eles comentam que isso gerou muitos problemas psicológicos. Em 2016 eles tiveram que encerrar o site e até que durou 10 anos, né? Mas justamente por essa função. Eles não tinham um retorno como esperavam, justamente porque não estavam no maior site de pesquisa do mundo. Eles estavam em outros, mas no que as pessoas mais acabam usando, não. E isso impactou muito. Claro, diretamente. E me admira que eles não conseguiram de nenhuma forma disso fazer isso. Pois é, o que era tecnicamente? Pois é. Não sei de onde chegaram detalhados. Então, a teoria é de que o site deles acaba, é meio que um conflito de interesse, porque o site deles reúne uma busca, várias buscas do Google. Sim, sim, sim. Então, acaba sendo ali um jogo de interesse para o Google derrubar eles. E aí, por isso, inclusive, eles estão também, tem outros processos desse casal contra o Google, danos morais, enfim, justamente por isso. Porque como eles fazem um compilado de várias buscas em um site só, a pessoa acaba não acessando tanto o Google para ficar fazendo pesquisas. Porque tu joga em um lugar só e tem a justificativa do Google. Eles deram uma desculpa bem suarrapada. Na verdade, eles não deram, de fato, uma justificativa, mas eles falaram que eles não aceitam a decisão e que eles vão seguir ainda tentando... Ah, vão recorrendo. Sim, eles estão há sete anos recorrendo, né? Mas aí o comitê europeu ali pressionou e eles acabaram fazendo... Eu nem sei se, de fato, até na matéria não dizia se eles já efetivaram o pagamento. Porque casal ganha e casal já está com uns 14 bilhões na conta de gerente, né? Faz um pix. Então, a sentença pode ser de 14 bilhões de reais e, claro, isso já é convertido, né? Sim. É em euros, né? É em euros. Mas, de fato, eles ainda podem nem ter recebido.